Foram coletadas quase 3 milhões de assinaturas, o povo brasileiro pedindo a desoneração no custo de medicamentos. Nós vamos fortalecer as propostas existentes no Senado e na Câmara, vamos viabilizar outras propostas legislativas que possam estar presentes nesse ano que é realmente desafiador para o Brasil no sentido de desonerar o PIS e o CONFINS, que será a nossa principal agenda. 38% de impostos incidentes sobre medicamentos faz levar a sociedade a não ter o acesso à saúde através desses medicamentos ou a recuperar a sua saúde perdida. Acho que esse é um grande momento que o Senado está vivendo. Entregamos agora ao presidente Renan Calheiros e sentimos nele total solidariedade com a matéria. Esse assunto vai tramitar primeiro na Câmara dos Deputados. Nós cumprimos durante todo o ano de 2003 uma agenda importantíssima de interesse da saúde. Ontem mesmo promulgamos uma PEC que permite cumulativamente o militar exercer a atividade de médico e vamos priorizar essa desoneração. Eu acho que isso é muito bom para o país e para a saúde especificamente.